Se me ponho a cismar em outras eras em que recantei em que era querida, parece-me que foi em outras esferas, parece-me que foi numa outra vida. E a minha triste, pouca dolorida, que antes de o rir das primaveras, o rir das primaveras. Esbate as linhas graves e severas e cai no abandono de esquecida. E fico pensativo, olhando logo, toma a obra dura pra se dar o lago. O meu rosto de monja de marfim e as lágrimas que choro branca e calma. Ninguém as vê brotar dentro da alma. Ninguém as vê cair dentro de mim. Entra de mim. Ninguém as vê cair dentro da alma. Ninguém as vê cair dentro da alma. Ninguém as vê cair dentro da alma.